No Instituto de Telecomunicações de Aveiro há um biorradar que capta até o mais leve dos suspiros de um ser humano. O protótipo é composto por 16 antenas distribuídas por dois grupos. Um emite radiofrequências, o outro recebe essas mesmas frequências na fração de segundo que se segue. Pelo meio, essas radiofrequências produzem reflexos no corpo de uma pessoa, permitem obter dados descritivos da respiração e da atividade cardíaca. Os ensaios levados a cabo nos laboratórios da Universidade de Aveiro recorreram a comunicações de rádio nas frequências de 5,8 GHz. Os investigadores admitem que este não é o primeiro biorradar alguma vez criado, mas também lembram o caráter pioneiro das comunicações de rádio definidas por software que distinguem este protótipo. Pretendemos no futuro melhorar o comportamento do radar, melhorar a qualidade das antenas, torná-las direcionais, se possível tentar também acompanhar o movimento das pessoas. Um dos grandes problemas que nós temos aqui é sempre que uma pessoa se movimenta e se acrescenta ruído à medição. O que nós queremos é evitar esse ruído, melhorar as antenas, melhorar também os algoritmos, de maneira a determinarmos de maneira mais precisa, mais próxima da respiração e do batimento cardíaco adquirido por equipamentos médicos. Conseguimos meter esse nível de precisão no biorradar. Ainda falta para que o biorradar passe de protótipo a produto final, mas investigadores do Instituto de Telecomunicações já identificaram potenciais aplicações desta tecnologia. Monitorização de pessoas acamadas ou que sofrem de apneia do sono ou ainda de hiperventilação. São alguns dos exemplos em que esta solução sem fios poderá distinguir-se das ferramentas clínicas que já existem no mercado.